Bem-vindos ao Tata Todo Dia Número 4, tô eu aqui toda largada no sofá pra conversar com vocês, porque a gente já tá íntimo, né? E eu tô aqui gravando quase que de madrugada, mas eu tenho que gravar e cumprir os 31 vídeos nesse mês de agosto. Esse é o Tata Número 4, Todo Dia Número 4, nós vamos falar sobre as vertentes de Umbanda, que quem pediu foi a Sara Joyá, ela pediu doutrina de Umbanda, eu vou colocar esse nome como vertente de Umbanda. Na verdade, gente, eu não sabia muito bem dizer quais são todas as vertentes, quais são todas as doutrinas de Umbanda, porque cada um segue a sua, procura entender da sua própria vertente que tá lá seguindo, mas existem algumas que eu sei pelo menos um pouco, né? Dei uma pesquisada e perguntei as pessoas que eu me relaciono, pessoas das vertentes diferentes da minha, e vou fazer um resumão pra vocês aqui. Esse vídeo não é um vídeo perfeitinho, certinho, exato, até porque a Umbanda, ela não tem um livro, né? Não tem um segmento como a Igreja Evangélica, como o Catolicismo, que você precisa seguir aquilo ali, que é aquilo ali e acabou. Não. A Umbanda, ela é passada de geração em geração, e a gente vai falar nesse assunto sobre as vertentes de Umbanda após a vinheta. Bom, pessoas, pra começar, existem três tipos de Umbanda teológica, né? Segmento pra estudo, que é a tradicional, a linha de Paizelos de Moraes, que foi fundada lá em 1908, a história do Caboclo das Sete Inclusilhadas, que todo mundo conhece, né? Tem a de Rubens Saraceni, que é aquela vertente dos orixás, o trono dos orixás, e a Umbanda esotérica também, que é de Matos e Silva. Então, essas três são as básicas para a teologia da Umbanda estudada, certo? Caso você queira estudar um pouco sobre a Umbanda, entender, ah, eu tô interessada na Umbanda, mas eu não sei qual é a vertente que eu vou seguir, qual é que eu me encaixo mais, você precisa estudar pelo menos uma dessas três, que eu acabei de citar agora, e ver naquela que você se adequa um pouco mais, aquela que você se sente mais familiarizado, tanto na teoria quanto na prática, porque os dois caminham juntos, né? Eu, por exemplo, eu costumo dizer aqui no canal que pra mim é fundamental a tabaque, então, esotérica pra mim, eu já visitei Umbanda esotérica, e é diferente, muito diferente pra mim, fica aquele vazio, e tem gente que não gosta do barulho da tabaque, mas gosta de ser umbandista, então, a esotérica, ela trabalha com numerologia, astrologia, cristais, enfim. E fica aqui como conselho pra quem quer realmente conhecer uma dessas três vertentes, você conhecer a teoria e conhecer a prática também. Bom, pessoas, a Umbanda de Mesa Branca, que vocês já ouviram falar, é um tipo de Umbanda mais ligada pro kardecismo, ela existe, a Umbanda Branca, Mesa Branca, Linha Branca, como chama, era uma Umbanda, ainda tem, se eu não me engano, que ela não cultua os orixás, lá só se incorpora os guias de Umbanda pra trazer mensagem, não sei se é sentado na mesa, como é, mas não tem essa questão de exu, não tem essa questão de orixá, é só entidade pra trazer mensagem, prestar caridade, ajudar o próximo e fazer curas também, tá bom? A Umbanda Mirim, que tem aqui no meu bairro, eu já ouvi algumas pessoas falarem da Umbanda Mirim, que é a tenda mirim, né, se eu não me engano, ela foi fundada pelo Caboclo Mirim, um pouco depois de Pais Velhos de Moraes, ela é bem conhecida e tem uma vertente, se eu não me engano, gente, se eu tiver errada, me corrija, aqui embaixo, uma linha meio que esotérica, esotérica, né, um pouquinho, ela não cultua exu, não cultua pombagira, cultua os orixás, sim, tem algumas coisinhas diferentes, mas grande parte é bem parecida e um dia vou lá conhecer, se você for da tenda mirim, comenta aqui embaixo que eu quero saber e explique melhor pra gente, porque a gente também quer saber um pouco mais dessa vertente. Agora falando das Umbandas traçadas, né, tem Umbandas traçadas com Condomblé, tem Umbandomblé, Umbandomblé, pra mim Umbandomblé é um pouco das traçadas, se eu não me engano, também me corrija se eu tiver errada aqui embaixo nos comentários. O Molocô é uma vertente de Umbanda que cultua mais os orixás, porém tem muita coisa de Umbanda também em relação às entidades. A Umbanduco, ela vem também trabalhando muito com a questão dos caboclos, né, e ela tem uma origem mais africana. A Omolocô, ela tem sacrifício animal, as outras que eu citei pra vocês não tem, a tenda mirim também eu acredito que não tenha, se eu tiver errada também me corrija aqui embaixo, porque eu conto com a ajuda de vocês aqui, porque eu não sou expert em todas, tá bom? Agora depois disso tudo aqui que eu falei pra vocês, né, tem as nações, que é a nação de Angola, Queto, Geste, que é Candomblé, que é mais puxada pra culto africano, então é interessante você entender, é interessante você buscar conhecimento, até pra você saber aonde você se identifica mais, aonde que você se sente mais confortável, aonde a teoria faz sentido pra você e a prática também faça sentido pra você, aonde você sente a sua veia pulsar, né, o cabelinho arrepiar e o coração bater forte. Então é sempre bom você entender um pouquinho, entrar mais profundamente sobre essas vertentes de Umbanda, essas últimas que eu citei é Candomblé, mas as Umbandas que eu citei, vertentes de Umbanda, devem ter muitas outras que eu não sei dizer exatamente pra vocês quais são, se tiver outras que vocês queiram mencionar aqui nos comentários, ajudar quem tem dúvida em relação às vertentes, vai lá embaixo, comenta, fala aí, tira dúvida do coleguinha, do nosso irmão aí que tá, mesmo que seja conhecedor, né, queira entender mais da religião, vale a pena ajudar, porque nem sempre eu consigo responder todos os comentários. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo bem rapidinho do Tatá Todo Dia Número 4, amanhã a gente tem mais vídeo aqui, e eu espero que você esteja aqui me acompanhando, curta todos os vídeos, participe, olha quem tá chegando aqui, gente, pra dar um alô, que ela não tem nome ainda, mas ela vai ficar aqui registrada pra vocês conhecerem. Ela tá aqui como lar temporário, mas não sei se ela vai, se ela fica, ainda tô decidindo aqui, por enquanto o nome dela é Brisa, eu acho. Ela veio como nome de Brisa, não sei como é que vai ficar. Axé, meu povo! Beijo pra vocês!